O Pátria Amada 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 Eu digo que não sei que é o Brasil Mas o chão da paz É só poder tudo bem E reforçar Tempo a nação Alegria e a emoção E o canto rola E o canto é resistência Não é currar E o amor É me brilhar Faz o menino que consiga Todo novo Com plato e amada Com plato e amada Eu digo que não aguento mais Você que não soube curar Você que lembrou o amor E aprendeu a beijão Com plato e amada Com plato e amada Eu digo que não aguento mais Você que não soube curar Você que lembrou o amor E aprendeu a beijão Sou eu O espelho anilóia Minha criatura O gosto É de ver amor e de derrubar O alto A brilha do desprezo E da celebração O pai me derrubou a criação E querendo E perdoe do canto é cu Você que lembrou o amor Repetais Me tupam Compros E amado O brilha do desprezo Se oferece o alvo, se alimenta o seu chefe, se jamais vai por nenhum mal, que é uma grota só meu, por um pedaço de vestir, por um pedaço do céu, que eu sei que a mão do juro, que eu me deram do afeto, se oferece o amor, que é alimenta o seu chefe, se jamais vai por nenhum mal, que é uma grota só meu, que é uma grota só meu, por um pedaço do céu, por um pedaço do céu. Mas o seu desejo é do que me mata, toda a estrada se morrer, que eu deixo de brincar de apiciada, que eu digo eu não sei de Brasil, mas o frampa faz essa dor do rei do primora, feito a nação, alegria e emoção, e o frango roda, Teu canto é resistência, tu é voar, se um amor me permitirá, mas o menino que você amou, oh pátria amada, o mais, seus filhos, já não aguentam mais, você que não soube cuidar, você que deram o amor, e aprendendo a beijar flor, oh pátria amada, o mais, seus filhos, já não aguentam mais, você que não soube cuidar, você que deram o amor, e aprendendo a beijar flor, oh pátria amada, sou eu, o estímulo a melória que rastra, o monstro, carente de agô e de fervura, o arco, apiado de estresse e vacileração, o pai de reino, a tensão, e vergonhaça nessa gente, sentar a justiça, o povo que é dor, jogando pela porta da missão, segura a alegria da minha dor, a vantura de valor, a salvação, estenda como o Senhor, quando eu entendo com a fé, me oferece os favores, me alimenta o que a gente, estamos dentro de novo, e me apontou na torneão, como um pedaço de pão, e por um pedaço de pão, o meu arco, cheio, o povo que é dor, o meu arco, apiado de estresse e vacileração, e a alimento de axé, e chamas tanto de novo, e me apontou na torneão, como um pedaço de pão, por um pedaço de carência, carência é um velho e o nada, toda a esperança sobre o fim, e por um pedaço de pão, 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 Meus filhos, já não aguentam mais, você que não soube cuidar, você que não é com amor, vem aprender uma vez a flor. Oh, meu marido, por onde andarás? Meus filhos, já não aguentam mais, você que não soube cuidar, você que não é com amor, vem aprender uma vez a flor. Oh, meu, soube, espero olhar e a flor, o monstro, carente de amor e de perdão. Oh, meu marido, por onde andarás? Não vai ter o bom, se não é com amor, 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 se não é com amor. Oh, meu, soube, espero olhar e a flor, o monstro, carente de amor, se não é com 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 amor. Oh, meu, soube, espero olhar e a flor, o monstro, carente de amor, se não é com amor, se não é com amor, se não é com amor. Oh, meu, soube, espero olhar e a flor, o monstro, carente de amor, se não é com 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 amor. Oh, meu, soube, espero olhar e a flor, o monstro, carente de amor, se não é com 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 amor. Oh, meu, soube, espero olhar e a flor, o monstro, carente de amor, se não é com 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 amor. Oh, meu, soube, espero olhar e a flor, o monstro, carente de amor, se não é com amor, se não é com amor, se não é com amor. Oh, meu, soube, espero olhar e a flor, o monstro, carente de amor, se não é com 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 amor. Oh, meu, soube, espero olhar e a flor, o monstro, carente de amor, se não é com amor, se não é com amor. Oh, meu, soube, espero olhar e a flor, o monstro, carente de amor, se não é com 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 amor. Oh, meu, soube, espero olhar e a flor, o monstro, carente de amor, se não é com 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 amor. Oh, meu, soube, espero olhar e a flor, o monstro, carente de amor, se não é com 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 amor. Oh, meu, soube, espero olhar e a flor, o monstro, carente de amor, se não é com amor, se não é com amor. Oh, meu, soube, espero olhar e a flor, o monstro, carente de amor, se não é com 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 amor. Oh, meu, soube, espero olhar e a flor, o monstro, carente de amor, se não é com 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 amor. Oh, meu, soube, espero olhar e a flor, o monstro, carente de amor, se não é com 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 amor. Oh, meu, soube, espero olhar e a flor, o monstro, carente de amor, se não é com 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 amor.